Vale a pena fazer contrato com os Correios? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora, beleza? Mas primeiro, vem aqui com o Titio. Muito bem, pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena você fazer contrato com os Correios, beleza? E aí, já que eu fiz a pergunta, sim, vale a pena. E não importa se você tem loja virtual, loja física, se vende pelo Instagram, WhatsApp, pela sua fanpage, vale sim a pena você fazer contrato com os Correios. E esse vai ser o diferencial em relação à sua concorrência. Porque uma diferençazinha de R$2, R$3 no frete, o cliente vai optar por trabalhar com você, tá certo? Bom também. E o que você tem que se atentar, que eu vou dar como dica especial aqui, cara. Se você vai lá na sua cidade e costuma ir no centro, numa agência que é grande, o que que acontece? Você tem que pegar fila, às vezes tem que pegar senha, demora muito atendimento, e aí você pode fazer o contrato. Tem dois tipos de agências, a franqueada e aquela que é do próprio Correio. A franqueada é muito difícil você fazer o contrato, praticamente, pelo menos, por onde eu passei em várias cidades, que nós já tivemos loja em Fortaleza, Belém, Jacarei, São José dos Campos e São Paulo, e agora em Sorocaba. É difícil você fazer o contrato, praticamente, eu acho que impossível. Não sei se eu tô errado no momento dessa videoaula. Agência, pessoal, presta atenção, agência que é franqueada, que eu saiba, não tem autorização pra fazer contrato, beleza? Bom também. E aí você vai ter que optar pela agência própria dos Correios. Você tem que esquecer essas agências que são grandes, que tem muito movimento, que os caras metem a faca, cara! Presta atenção! Se você é do interior, facilita mais ainda pra que você possa fazer o contrato. E aí, numa cidade pequena, você consegue, numa agência que é própria, né, dos Correios, fazer um contrato bem bacaninha. E aí tem dois tipos de contrato. Tem o SEDEX, que envolve tudo, e tem o PAC, que envolve só encomenda normal, tá certo? Essa encomenda normal, o que que acontece? Vai depender muito da agência. Por isso a dica pra vocês, cara, pega uma agência que é pequena, tá certo? Que você não vê movimento, que os caras fazem de tudo pra conquistar você como cliente. Pra você ter uma ideia, tá, vou passar aquilo que eu fiz há muito tempo atrás, tá certo? Quando nós tínhamos loja em São José dos Campos. Nós fechamos lá um contrato que, independente de SEDEX ou encomenda PAC, carta, enfim, nós tínhamos um contrato de R$200,00. Então, se eu não despachasse nada no mês, eu teria que pagar R$200,00. E aí fora, que você tendo um contrato, você tem até 50% de desconto em todas as modalidades, tá certo? Não é 50%, pessoal, é até 50% pra todo o Brasil, ok? Então você tem essa vantagem pra que você possa repassar isso para o seu cliente. Porém, se você for numa agência grande, agência própria, dos Correios, agência que tem muito movimento, o gerente mete a faca, vai depender muito da agência. Eu já peguei a agência que cobrou R$3.000 aqui do Titio, quando nós crescemos um pouquinho, a gente optou por umas outras modalidades aí, e a gente tinha que pagar o mínimo de R$3.000. Se eu não atingisse o mínimo de R$3.000,00, tá certo? De postagem, eu tinha que pagar R$3.000. Então você tem que analisar se vale a pena ou não pra você, tá certo? Então, pessoal, se você não vender, você tem um contrato com os Correios. Se você não vender, você tem que pagar aquele mínimo que está estipulado no contrato, ok? Então a dica é você pegar aquela agência pequena, porque você pega aí o contratinho de R$200,00, R$300,00, e pelo volume que você já tem de vendas, você paga isso facilmente, beleza? Essa é a dica pra você. Vale a pena fazer contrato com os Correios? Sim, mas sabendo fazer a escolha, beleza? Ó, e pra você que não sabe ainda, nós estamos em Sorocaba, pessoal. Atenção, Sorocaba e região. Nós temos uma loja física aqui, ó. Vendemos todos os insumos para sublimação e equipamentos também, tá certo? Acesse nossa loja, ó, loja.comunidadeweb.com.br e no rodapé da loja você vai ver o nosso endereço. E aí, se você não é de Sorocaba e região, nós estamos aqui também para todo o Brasil. Beleza? Bom também. E de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação, transfer laser e impressão digital. É a FESPA Brasil, pessoal. Está chegando. Acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Portanto, para que você possa entrar gratuitamente, você tem que entrar diretamente no site e fazer a inscrição. Aqui, ó. FESPA Brasil.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E não se esqueça, para você montar um restaurante, você tem que primeiro saber cozinhar, porque se o cozinheiro faltar, você vai lá e faz. Portanto, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!